Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV para falar de Série C do Campeonato Nacional. Antes de eu ler uma mensagem que já está chegando por aqui, boa tarde, é o Milton de Tubarão, não perde um Clube da Bola. Ele botou assim, não perco um Clube da Bola. Em homenagem ao Milton do Sul do Estado, vamos falar com o Renato Semensat. Agora sim os detalhes dessa derrota do Cristiúma na noite de ontem, abrindo a rodada da Série C, Novo Horizontino 1, Cristiúma 0, Renato Semensat. O Cristiúma não jogou bem, Marcelo e colegas. Mais uma vez fora de casa, o Paulo tentou repetir aquele sistema que deu certo contra o Ipiranga de Erechim, contra o líder, colocando um volante a mais, tirando um atacante, só que não funcionou. O Cristiúma foi inoperante ofensivamente, até que não sofreu tantos riscos, mas o jogo foi muito dominado pelo Novo Horizontino. No primeiro tempo, o Novo Horizontino ficou mais com a bola e cercou mais o gol do Gustavo, embora não tenha criado grandes oportunidades de gol. A gente vê aí, acho que esse foi um dos melhores lances do Cristiúma, a falta cobrada pelo Silvinho logo a cinco minutos e depois na cobrança de escanteio. Mas a partir daí é o Novo Horizontino quem toma conta do jogo, cria as melhores oportunidades, sempre rondando a área, a estratégia de colocar o Gessé como volante ali. Até deu certa segurança ao setor defensivo, mas ofensivamente o Cristiúma não agrediu. E a gente vai ver que o Novo Horizontino joga o tempo todo muito próximo da área, né? E aquela história, quando a bola está muito próxima da sua área, a tendência é que em determinado momento você possa tomar o gol. E o gol sai no segundo tempo, repito, foi um jogo, embora o Novo Horizontino tenha dominado, não foram lá tantas oportunidades de gol. Mas em uma bola parada, em um escanteio, numa falha da defesa, ela sobra para o Michael Douglas, ou o Michel Douglas, né? O atacante do Novo Horizontino fazia o gol dentro da pequena área. Não pode sobrar uma bola assim, passear dentro da sua pequena área e sobrar para o atacante adversário. Isso a 12 minutos da segunda etapa. Olha só, uma falha coletiva da defesa do Cristiúma. E depois tomou o gol, até tentou reagir, o Paulo fez mudanças, colocou o Gabriel, colocou atacantes no time. Mas o Cristiúma pouco agrediu e o Novo Horizontino mereceu a vitória e assume a liderança do grupo agora com 27 pontos. Aí quase que toma o gol na saída do Gustavo lá. Cleo Silva, jogador que já passou aqui pelo futebol de Santa Catarina, teve a chance de fazer o 2x0. Mas acabou 1x0 mesmo e o Cristiúma amarga mais uma derrota fora de casa. Mas a situação na tabela de classificação é boa. O Cristiúma tem 26 pontos, tem 12 para disputar, precisa de 3 ou 4 pontos. Então está numa situação em termos de pontuação bem tranquila. Mas o jogar fora de casa tem sido sofrido para o torcedor do Tigre. Ali no Fábio, o Fábio levantou a mão, que é a palavra, só uma colocação que chegou aqui que até surgiu uma dúvida. O Daniel Russo, que é da Hora Hard aí de Cristiúma, Renato, fala assim ó. Fala bem do Tigre, único invicto de 2021 em casa, nas séries A, B, C e D. Eu não tenho essa informação, algum dos comentaristas tem esses dados. É o único invicto de todas as séries dentro de seus domínios, Renato? Tem mais time invicto sim. O Novo Horizontino, por exemplo, está invicto em casa. Mas o Cristiúma é o único com 100% de aproveitamento. Aí nas séries A, B e C, o Cristiúma é o único com 100%. Ganhou todas em casa. Legal. Fábio, você levantou a mão, queria a palavra aí. Vai daí. Então, Mancha, só para dizer duas observações, né? Primeiro, quem olha essa imagem aí do jogo Novo Horizontino e Cristiúma numa câmera fechada, parece que o jogo foi no Heriberto Wilson. Então, se o cara está ali meio distraído, vai dizer que o Cristiúma perdeu em casa. Claro que a hora que abre a câmera, a gente vê que não é no Heriberto Wilson. É porque as cores são iguais, é o tigre também, né? Só para trazer essa observação. E dizer que esse resultado, não sei se o Renato concorda comigo, o Renato está acompanhando mais atento. Nós também aqui, claro. Mas ele praticamente define os três primeiros classificados dessa chave. Porque o Novo Horizontino vai para 27. O Ipiranga está com 26, joga o Manco Figueirense. E o Cristiúma também está com 26. E na minha avaliação, segundo o Data Fábio, né? A linha de corte era 30. Pelos últimos resultados, essa linha de corte baixou para 29. Então, com 27. Faltando quatro rodadas, o Novo Horizontino está encaminhado, o Ipiranga e o Cristiúma. Ou seja, só resta uma vaga, na teoria, para brigar. Que é o Figueirense, o Botafogo, o de São Paulo e o Ituano. Apenas para trazer essa observação, que esse resultado aí para o Novo Horizontino foi fundamental. Deixou ele na liderança e praticamente encaminha aí a sua classificação. Vamos lá para a Blumenau conversar com o Emerson. Emerson, não sei se essa frase é do geninho, do técnico geninho, mas alguma coisa nesse sentido, né? Que o importante não é, durante a competição, estar dentro do G4. É nas últimas rodadas estar ali dentro. E o Cristiúma, mesmo com a derrota, permanece ali entre os líderes, né, Emerson? É verdade, também dá para ratificar o fato de você fazer ponto em casa. É fundamental em qualquer competição. Você tem que somar os três pontos, vencer em casa. Às vezes, dependendo da circunstância do jogo, uma lesão do jogador importante, uma expulsão, alguém suspenso, o nível do adversário, o empate até pode ser encarado como um resultado bom. Mas se você faz em qualquer competição o dever de casa e busca fora um pontinho e, às vezes, vai lá, belice com uma vitória, você chega a esse denominador comum, você chega a esse objetivo. É normal essa oscilação que acontece, mas o importante é você vencer dentro de casa, porque você não tem nenhum time hoje no futebol brasileiro. No mundo é difícil você ter uma atuação linear por conta das competições, do calendário de jogos, por conta do cansaço. Por isso, daí vem aquela velha frase de um filósofo também, Marcelo Mancha, não adianta você ter um time, porque com um time você consegue vitórias. É preciso ter elenco, peças de reposição. E com alternativas, você levanta taças. É mais ou menos por aí, nessa linha, viu, Mancha? Legal demais, Emerson. Olha, pessoal, abraços mil. Já estou ligadona, não perco. Soraya Araújo de Itajaí, manda um abraço para o Marcelo Nunes, ele é um garoto de ouro. E o Eduardo coloca assim, boa tarde, galera do Clube da Bola, um parabéns para o maior do estado, nosso leão. E um abraço à nossa querida Paulo Lopes. Fábio Machado, o Figueirense só entra em campo amanhã, joga em casa, mas vem de vitória fora de casa na última rodada, venceu o Mirassol por 1 a 0. É, o Figueirense vive, digamos, a sua melhor fase na Série C, né? Com duas vitórias, venceu em casa, venceu fora de casa, um adversário direto. O problema do Figueirense foi que patinou muito no início da competição, mas ele precisa comprovar. Foi aquilo que nós falamos na virada do turno. O Figueirense, para tentar a sua classificação, ele teria que fazer uma campanha de campeão, teria que fazer um super aproveitamento, maior até então do que o líder da época da virada do turno, que era o próprio Criciúma. Mas o Figueirense venceu esse jogo, tecnicamente, vamos lá, não foi um bom jogo, não. Ninguém vai aqui enganar torcedor, dizer que foi um jogaço de bola, não foi, os dois times ficaram devendo, ficaram até abaixo da média, mas o Figueirense teve o mérito de ter buscado a vitória, de ter brigado pelo resultado, do sangue ter corrido nas veias dos jogadores. Isso não estava acontecendo. O Figueirense estava perdendo de forma passiva, como, por exemplo, aquela derrota contra o Weston. Está cobrando, né? E vai cobrar muito caro do Figueirense. Então, essa vitória em casa do Paraná, que era esperada, o time do Paraná tem muitas fragilidades, e essa vitória contra o adversário direto, que é o Mirasol, recolocou o Figueirense novamente na briga. Qual é a matemática do Figueirense? Vamos esclarecer para o torcedor aí. O Figueirense tem cinco jogos. Nesses cinco jogos, como eu falei agora há pouco, que a linha de corte baixou de 30 para 29, dos cinco, o Figueirense teria que vencer três e empatar um. O Figueirense pode perder um. Quer dizer, esse pode é relativo, né? Só que esse Figueirense não pode perder de jeito nenhum na outra rodada, que é contra o Ituane em casa, no Orlando Scarpelli, e depois fora contra o Botafogo, porque daí é o adversário direto. É um confronto de seis pontos. Mas amanhã tem um jogo muito complicado do Figueirense. O Figueirense recebe o Ipiranga, que venceu fora o Botafogo. É o atual líder, né? Aliás, não perdeu a liderança ontem para o Novo Horizontino, mas então vem fazendo uma campanha consistente. Agora, eu preciso destacar, viu, Mancha? Dois jogadores aí do Figueirense. Dois jogadores que deram uma encaixada bem legal aí. O volante João Paulo, muito forte, aguerrido. Aquela combatividade que o Figueirense não estava tendo, não teve com outros jogadores. E esse rapaz aí, que acabou fazendo o gol, o Bassani. Aliás, o Bassani fez gol aí, fez gol contra o Paraná, fez o gol em casa também. Eu não lembro agora qual foi o adversário. Isso foi o Botafogo. Ele vem aparecendo, né? Vem cumprimentando ali o goleiro adversário. Então, foi uma boa partida desses dois jogadores que acabaram destacando. Mas é um jogo amanhã difícil. É mais um jogo difícil. É mais um desafio. O Figueirense vai pagar ainda por ter que patinar, porque começou muito mal o campeonato, né? Com toda a retomada. Chegada de jogadores que ainda estão chegando. Quer dizer, nada impede que amanhã o Altinho esteja estreando com a camisa do Figueirense. Aquele mesmo Altinho estava no Juventude, que jogou no Havaí aqui em quatro temporadas. Mas é isso. O Jorginho não teve outra alternativa, a não ser trocar o pneu do carro andando, né? Como ele mesmo falou, como ele mesmo acabou ilustrando numa coletiva. O jogo de amanhã é difícil, extremamente complicado. Agora eu repito, se perde amanhã, aí sim, daí pra frente é só milagre. Daí pra frente é só milagre. Três vitórias e pelo menos um empate. Mas não pode perder direto nos confrontos contra o Ituano e contra o Botafogo, porque como eu vou repetir o que falei agora, assinando o comentário do Renato Semensati sobre o Criciúma, pra mim, as três primeiras vagas já estão definidas, estão encaminhadas, que é o Novo Horizontino, que é o próprio Ipiranga e o Criciúma. Ô Fábio, só rapidinho, você já explicou aí, mas muita gente que eu conversei essa semana, principalmente depois da vitória, fora de casa do Figueirense, tipo, ah, mas reagir agora não dá mais tempo. Será que dá tempo? Na tua visão de bate-pronto, dá tempo ainda, mas a missão você já explicou. Quatro, três vitórias e um empate. É, dá tempo. Eu acho assim, ó, dá tempo, Mancha, porque até há pouco tempo nós estávamos falando em Figueirense brigando pra não cair pra Série D. Até há pouco tempo havia essa projeção, inclusive, do Figueirense brigar contra o rebaixamento. Isso aí esquece por enquanto. Isso aí não está fora de cogitação por causa dos últimos resultados que o Figueirense teve. Mas eu vou repetir, mesmo perdendo amanhã, ainda tem capacidade de conseguir a sua reação. Só que daí, perdendo amanhã, é só milagre, né? Porque amanhã ele queima a sua última poupança, digamos assim. A matemática, simples, né? Simples da teoria, né? Três vitórias, um empate nos últimos cinco jogos. Eu vou repetir, três vitórias, um empate nos últimos cinco jogos, chega a 29, que é a linha de corte. Mas isso agora é um rendimento de 76, 78%. Para ter uma ideia, só pegar aqui rapidinho, o rendimento hoje do líder, que é o Novo Horizontino, vou pegar aqui rapidinho só um pouquinho, mancha. 64%. Então, o Figueirense vai ter que jogar mais bola do que está jogando Novo Horizontino, Ipiranga e o próprio Criciúma. Ou seja, vai ter que correr, vai ter que buscar atrás do milagre. Novo Horizontino, vai ter que correr, vai ter que correr. Vai ter que correr,